Sol nasceu, como está lindo o céu Cabo eu, vem tudo aí também Aprender como se vai até a lua, até a lua Vem brincar, traz um amigo teu E ao chegar, tu vais poder também Ensina-me como se vai até a lua, até a lua Até a lua, até a lua Até a lua O que é isso, Ferrão? Ferrão, o que é isso? O que é isso? É uma exposição de letras Uma exposição de letras? Mas é sempre a mesma letra, sempre A É, é o A, sempre o A Exatamente, A é uma letra importante, é a primeira letra do alfabeto E serve para começar muitas palavras, por exemplo Água, ação, águia, álcool, árvore, áfrica Ah, estás a lembrar de algum filme que viste Filme? Água, ação, águia, álcool, árvore, áfrica Não, Ferrão, são só palavras começadas por A Como Aveiro, Águeda, Almada Aveiro, Águeda, Almada E são nomes de terras? São nomes de cidades começadas por A Mas diz-me lá porque é que tens aqui tanto, tanto usar Diz-me lá É, usás de um jeito Especialmente os verdes Especialmente os verdes, vá, conta-me lá porque é que tens aqui tantos as verdes Ah, do jeito Já diz Ah, era hora, diz-me lá Quando eu estou mal disposto É, põe-me-lhe eles todos Comece daqui para ali Deixa-me lá experimentar Ah, 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 realmente Ah, 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 ah Ah, mas o verde Ah! 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 E agora, ainda mais difícil. Avestruz. Quis ir até o parque, quis ir brincar. Mas tinha a minha rua para atravessar. Um amigo mais crescido apareceu então. Eu disse-lhe assim, dá-me a mão. Dá-me a mão, quero atravessar. Dá-me a mão, para eu andar. Dá-me, 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 que eu seguro bem. Vá, segura a minha, tu também. Olhei para a minha rua triste e ia pensar. Que era no outro lado que eu queria estar. Pensei, ir sozinho. Mas isso é que não. Vi um amigo e cantei a canção. Dá-me a mão, quero atravessar. Dá-me a mão, para eu andar. Dá-me, 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 que eu seguro bem. Vá, segura a minha, tu também. Quis ir ao jardim zoológico, ver os animais. Livrou-me a alguém crescido, amigo dos meus pais. Quando cheguei à esquina, quando cheguei à esquina, o que foi que eu pensei? Pensei nesta canção, então cantei. Dá-me a mão, quero atravessar. Dá-me a mão, para eu andar. Dá-me, 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 que eu seguro bem. Vá, segura a minha, tu também. Dá-me a mão, quero atravessar. Dá-me a mão, para eu andar. Dá-me, 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 que eu seguro bem. Vá, segura a minha, tu também. Uma caixa de aguarelas, uma caixa de lápis de cera, uma caixa de canetas de feltro. E aqui? O que é que fica bem aqui? Uma caixa de bolachas, uma caixa de lápis de cor ou uma caixa de costura? Isso mesmo, é a caixa de lápis de cor. Mais pertinho. A caixa de água nesse momento da é que foi e sua própria. Uma caixa de balança que chegou longe até os demDriveiro Waspado por que não, Pínusco, foi um mal f Glass. Tudo bem também que já tinha uma caixa de papel de colar deordum, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto